Oi gente, eu vim mostrar as novas suculentas que eu comprei hoje, na promoção, porque eu gosto muito de promoção, preço de uma dá pra levar várias. Então, eu peguei hoje essa aqui, que eu não sei o nome, ela é marronzinha, a folha dela é áspera, ó por trás como ela é, eu não sei o nome, eu não sei se essa é a colher de cobre que eu escuto falar na internet, eu não sei. Vem uma calanchoe junto, olha o tamanho do pote, foi 3 por 10, peguei essas 3 aqui, 3 por 10, pote grande, né, em comparação com os outros pequenininhos. Aí, essa aqui, essa aqui era a única que tinha lá sobrando, aí colocaram na promoção também. Eu não sei o nome dela, a folha dela é bem gordinha, ó, bem gordinha mesmo. Ela é diferente, parece a calanchoe, né, mas ela é diferente, é gordinha, ó, bem gordinha, parece, sei lá, não. Uma nadadeira de, eu não sei, de algum bicho, né, me lembra o que é, nadadeira daqueles... Ai, como chama? Peixe-boi, parece muito, eu acho, é bem gordinho. Não sei o nome dela. Grandinha também, as folhas são grandes. Gostei, achei bem bonitinha essa aí. E essa aqui, que eu acho que eu tenho dela pequena, mas eu achei que tava bonita, bem... Assim, ela tá bem pegada, ó, ela tá até com alguns brotinhos, filhotinhos, ela tá... Não sei, parece que já tá com a imunidade boa, né? Porque, às vezes, a gente compra, é a mudinha que eles acabaram de colocar, né, e ela vai se definhando. E essa aqui, parece que ela tá bem saudável. Tá bem bonita, já tá grande. Gostei. Peguei, então, essas três, três por dez. Essa, essa e essa marronzinha. Deixa eu tirar pra mostrar as outras. Essas três por dez. Isso aqui. Peguei esse cacto. Veio três mudinhas. Desse aqui, eu ainda não tinha. Tem alguns parecidos, mas não... Não é igual esse aqui. Deixa eu ficar mais pra cá, ver se dá pra ver melhor. Então, esse foi quatro reais. Potinho é menor. Pequeno, cacto é pequenininho. Quatro reais com três mudinhas. E essa aqui, foi cinco reais. Eu tenho dela, mas a folha é diferente, é redonda. Não é assim, pontudinha. Tá vendo? Dessa aqui, pontudinha assim, eu não tinha. Aí, eu comprei. Esse foi cinco reais. Cinco reais, mas tem bastante muda dentro. Tem até folha já. Folha brotando já, dando filhotes. Esses dois. Cinco reais, quatro reais. Menores. Aí, eu peguei esses aqui. Em outro lugar. Que tava na promoção também. Esses aqui, foi dois reais cada. Potinho. Ó. Porque elas tão bem já judiadinha, né? Que sobrou lá, meia feinha. Aí, eu peguei. Ó, o detalhe dela. Essa eu não tenho. Espero que vai pra frente, né? Porque, às vezes, a gente compra alguma. E, eu não sei. Ela mela, estraga. Então, eu peguei por dois reais. Essa aqui também, por dois reais. E, ó. Ela é bem gordinha. Eu tinha uma dessa menorzinha, que eu tinha comprado. E ela tinha... Ela morreu. Aí, agora. Vamos ver essa aqui. Essa é maior. Deixa eu ver se dá pra ver. Ela é gordinha. Tá feinha, judeada. Cheia de poeira. Mas, a gente vai cuidar dela. Essa aqui, que eu tinha, também morreu. Ó. Ela tá com filhotes. E essa parece que ela já tá um pouquinho mais... Mais resistente, né? Porque se ela sobrou lá e ela resistiu até agora, é porque ela já tá... É com imunidade, né? Parece que ela já pegou. Já tá com caule durinho. Ela tá até uma enterrada aqui, ó. Esse daqui é a sobra, gente. Eles colocam... Eles colocam mais barato. Essa aqui tinha duas lá, e eu peguei essa. Essa aqui, eu acho que tinha umas três. Mas, essa era a que tava melhorzinha. E essa aqui, só tinha essa. E eu peguei. Então, são... Essas são de dois reais. Essas são as minhas alegrias de hoje. Dois reais. Essas aqui, cinco, quatro. E essas três por dez. Essa aqui, eu achei muito bonitinha. As mudinhas da outra. E aqui atrás... São... Meus... Cactos. E algumas folhas de suculentas. Que eu... Eu tirei pra... Pra elas dar uma secadinha. Pra mim poder... Me replantar. Ver se brota. Porque diz que essa folha é muito difícil de conseguir tirar mudo. E esses aqui, são os... O cacto. Castelo de fadas. Que eu comprei. Eu comprei um potinho grande. Eu mostrei no outro vídeo. E... Veio com bastante mudinhas. Tá muito abafado as mudinhas. Tá muito... Muito em cima da outra. Tá cheio de broto. Ó. Tá atrapalhando o broto. Aí, eu tirei. E vou fazer novos vagos. Deixa eu pegar. Fica mais fácil. Então... Aqui. O castelo de fadas. Eu passei. Em vez de passar canela. Eu já falei que eu passo... A safrão. Que dizem que é... É... Cicatrizante também. Bom, né? Na verdade, não... Eu que tô dizendo, né? Eu ouvi dizer que ele faz bem pra saúde. Como a canela faz. Então... Se faz bem pra saúde, faz bem pras plantas também. Ó. Esse daqui é um outro cacto que eu tinha comprado também. E ele veio cheio de mudas. No outro vídeo eu mostrei. Eu tirei algumas. Eu tô deixando secar. Cicatrizar. E eu vou replantar. Vou fazer novos mudinhas. Porque tava muito cheio. E esse aqui, feinho. Que eu disse que eu não gostava muito. Eu acho meio esquisitinho. E eu plantei. E ele começou a apodrecer. Eu cortei a parte podre. Passei o açafrão. Que... Me parece que ficou até de outra cor. Eu tô deixando aqui. Ele dá uma secada. Eu vou replantar. Ver se salvo. Se consigo salvar ele. E aqui... E as folhas da outra que eu... Outra suculenta que eu mostrei no outro vídeo. Eu tirei algumas folhas. E esses aqui... É a folhinha... Daquela que parece com essa. Mas não é. Eu até coloquei algumas aqui. Pra ver se elas vão começar a brotar. Eu fiz alguns aqui. E outros... Outros estão lá fora. Aí eu coloquei as folhas. Né? Vamos ver se essas folhas aqui não vai começar. Porque dessas grandes aqui... Eu já tentei colocar. E elas apodrecem. Olha lá. Já começou a apodrecer. Mas tá... Olha lá. Tá soltando a raiz. Só que elas apodrecem antes de dar... A muda. Então eu coloquei aqui no meio, no escurinho. Aqui no cantinho. Joguei bastante carvão. Pode ver que tá tudo sujo de carvão. Pra ver se dessa vez vai. Vamos ver se der certo aí. Que eu tô tentando de todos os jeitos, né? Algum jeito deve dar. Não é possível. Quando não faz um jeito e... E dá. Vamos ver. Na claridade eu coloquei. Não foi muito bom. Agora eu tô deixando aqui no escurinho. No cantinho no escurinho. Vamos ver. Pois é. Então tá. Era só isso que eu queria mostrar. Minhas alegrias de hoje. Minha felicidade. Porque eu fico muito, muito feliz mesmo com as minhas plantas. Graças a Deus eu encontrei... Algo que... Que me deixa feliz. E que eu fico calma. E eu pretendo trabalhar com isso. Por isso que eu tô fazendo testes. Pra aprender. Então tá. Era só isso que eu queria mostrar. E no próximo vídeo eu vou mostrar os meus bebezinhos cactos. Que eu tô plantando toda a coisinha mais linda. Então tá. Só isso. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau.